Hoje eu vou desenhar o Ronald McDonald E então ele vai aparecer em minha frente E agora tudo que desenhamos, ele vai ter que nos entregar Se eu desenhar pra ele, me dar um hambúrguer Ele vai me dar Mas no final vai ter muitos desenhos Não esqueça de assistir para ver qual vai ser o melhor desenho Eu terminei o meu Ronald McDonald Eu também terminei Ok, então vamos apertar pronto 3, 2, 1, e lá vai Ué, onde é que eu tô? Ronald McDonald Não, eu sou o Papa Burger É claro que eu sou o Ronald McDonald Falando em Ranzinza, olha só o seu desenho Peraí, vocês me desenharam? É isso aí Muito obrigado pelo desenho, crianças Mas vocês sabem que vocês não vão ganhar um hambúrguer de brinde, né? Ah, claro Não precisa me desenhar não, ainda mais se for esse desenho feio Olha só O meu desenho tá muito bonito, tá bom? Não, mais ou menos, né? E esse daí? Nossa, esse aqui tá horroroso Parece muito E o seu parece um Coringa Ei, olha só Que ofensa Falou Pennywise É mesmo, hein? Ah, ô Peraí Eu nem sei por que eu tô falando com vocês Vocês são meros clientes Peraí, ei, calma lá Porque agora tudo que nós desenharmos, Ronald Você terá que nos entregar Não, valeu O hambúrguer tá com promoção Depois vocês compram lá no Mac, viu? Tchau Ah, é Isso é o que ele acha, ô Jack Relaxa Eu vou desenhar no seu Porque você tem mais espaço Vou desenhar um ciclo vermelho Para ele voltar Em 3, 2, 1 E vai Ah, que que é isso? Oi, galera Vocês compraram hambúrguer? É por isso que eu tô aqui? Ah, ah É o poder do desenho Eu desenhei um ciclo vermelho E você voltou Agora, Ronald Imagina Ah, tá de brincadeira Deixa eu ver isso aí Deixa eu ver isso aí Ah Ah, e ele desenhou mesmo Isso aqui é um quadro mágico? Basicamente isso Mas agora imagina Se eu desenhasse um X em você Ah, não X não Peraí, peraí Eu vou proteger aqui o meu desenho Ah, é Eu... Não, não, não Sai fora Sai fora Sem X Então você vai ter que fazer tudo O que nós desenhamos Tá bom Mas esse quadro aqui Ele é mágico? Ah, não Só o meu desenho do Jack Vocês estão vendendo o desenho de vocês? A fórmula deles? É que eu quero fazer um hambúrguer Com essa fórmula aí Ah, ah Vai ser um brinde, entendeu? O brinde vai ser o desenho mágico Do Ronald McDonald Jack Eu tive uma ideia Então nós desenharmos um hambúrguer Um hambúrguer? Aham É, vai estar saindo por R$5,90 Mas peraí Calma lá Mas calma lá Pra ter um hambúrguer precisa do McDonald's O batata e refri R$42,90 Precisa de um É mesmo, precisa de um McDonald's Isso aí Então vamos desenhar um McDonald's, Jack Não, peraí Beleza Não, peraí Eu vou ter que trazer o McDonald's pra cá Você vai ter que se virar Não, peraí E aí os hambúrgueres vão ficar de graça? Não Isso vocês têm que pagar Ah É só estabelecimento de qualquer forma É, olha só De qualquer forma É o nosso desenho Você vai ter que fazer tudo O que nós desenhamos Não foi o combinado, Ronald? O combinado é esse Aí vai estar aqui comigo Mas aí vocês têm que pagar por ele Ah Eu sou um pouco muquirana Tá bom Olha só Relaxa, Jack Que ele vai ver Quando eu desenhar um XM Não, não Um hambúrguer por um X é isso? Então Pra você não desenhar um X é isso? Isso Mas antes Nós vamos desenhar Um McDonald's Ah, perfeito Relaxa O McDonald's eu vou construir Em dois palitos Vocês vão ver Aham Eu só quero ver Ô Jack Como tá ficando o seu desenho? O meu tá quase lá Eu tô com medo De fazer uma caixa rejeitadora Eu até vou admitir Por quê? Parece a caixa rejeitadora Eu vou falar uma coisa pra vocês A fórmula do McDonald's é Ah, é frango Ah, não é frango Vocês acham mesmo que eu ia falar A fórmula do McDonald's? Mas a fórmula é a minha mágica Ah, isso é só a mágica Deixa eu desenhar a sua mágica aqui É o pimpimpim do Ronald McDonald's O que nós desenharmos pra você Mostrar pra nós A receita do McDonald's Não, por favor Não façam isso Não façam isso Senão Se ela sair pro mundo Eu nunca mais vou vender meus hambúrgueres Porque todo mundo vai saber fazer hambúrgueres igual a mim É Ok, Jack Eu terminei aqui O meu McDonald's Você terminou o seu? Ah, terminei Ficou meio uma bagunça Mas simbora Mas mesmo o Papa Burger Quase vendeu a minha fórmula É sério? É sério É sério Uh, vou comprar a bíblia É De qualquer maneira Isso é uma besteira pra outro dia Olha só o nosso McDonald's Isso aqui parece uma... Isso aqui é uma prisão? Ah! É, isso aqui tá muito estranho Tem uma prisão e um patrocínio lá em cima, olha Ai, é mesmo, Jack Do seu desenho Por que você desenha tão mal assim? Ah, tá tendo a ser rápido, né? É, você fica fazendo suas geringonças Todo... É, é, esse aqui tá legal Eu vou fazer um McDonald's parecido com esse aqui Ai, ó, tá vendo, Jack? Eu sou muito sortudo Esse literalmente é um desenho muito bonito Foi o meu que fiz Eu que fiz É, e ele vai surgir em 3, 2, 1 Piraripim-pim Traga o McDonald's para mim Ah, não vai ser tão fácil assim Ah, o que é isso? O McDonald's! Ué, eu falei que eu sou mágico Olha, não é mesmo, Jack Funcionou Venham dar uma olhada Venham ver Olha só que bacana Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí O que foi? O que foi? Não, não, não Isso aqui vocês não podem ver Aham Tá De qualquer maneira É aqui onde eu faço minhas fórmulas mágicas do hambúrguer Hum, muito suspeito Mas, Jack Que tal nós desenharmos agora Um hambúrguer Porque eu tô morrendo de fome Nossa, sim, vamos desenhar o melhor hambúrguer Que existe na parte da terra O hambúrguer de siri Não, acho que se o Ronald escutar isso É capaz de matar a gente Chegue aí, pessoal, o que vocês vão desenhar agora? Um hambúrguer Um hambúrguer Mas por favor, sejam mais simples Porque hoje em dia tá tudo muito caro Sabe, e eu vou ter que dar um hambúrguer de graça Ainda por cima Ah, é, e já ouviu aquela frase? Quem disse que isso é problema meu? Você é o Homem-Aranha agora, Speed? Ah, eu Digamos que eu tenho as habilidades do Homem-Aranha O Homem-Aranha consegue desenhar coisas E fazer parecerem É mais ou menos isso, Jack, é mais ou menos isso Isso aí não é o Doutor Estranho, não? É, vocês estão assistindo desenho demais É, ele nem faz isso Eu acho que não Mas de qualquer maneira, o meu hambúrguer tá ficando um hambúrguer Suculente, já sei até qual eu vou querer Um Big Mac Ah, o Big Mac tá bom, eu faço Ele, toda hora ele entra em promoção É sério? Sério, mas se você fizesse algum tipo Duplo cheddar bacon burger Daí ia ser bem difícil Porque esse é o mais caro E se eu acabava fazendo um Whopper? Você disse o quê? Ah, 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 ah Eu tava brincando Eu não vendo essa porcaria no meu estabelecimento Você não vende Whopper? Não! Ah, então vou ter que mudar meu desenho É isso aí, muda o seu desenho O Whopper é um lixo O Whopper é do Buggy King, cara É mesmo Eu esqueci Foi uma coisa que é melhor Eu fico nessa daí É um gosto terrível O que? Nada, não disse nada É, o gosto é horrível, né, Jack? É, o gosto é muito ruim Os meus hambúrguer são muito melhores Ah, claro Olha só, tô terminando o meu, Jack E o seu? Eu também tô Olha só, esse desenho meu tá bonito demais Eu já até terminei Terminei também Aham, só vou fazer o gergelim Culpão com gergelim Ele disse pra eu fazer algo básico Eu também fiz bem básico mesmo Ah, eu gostei desse hambúrguer Só tem carne e alface Aqui o meu, ah, ah, ah O meu é enorme O seu tem dois queijos É Duas carnes Duas carnes, alface, queijo, ketchup Tudo que é de bom Olha só, como vocês estão sendo bem legais comigo Eu vou até dar um combo pra vocês Olha o combo Uh, que legal Coca com batata frita E o burger Mas vocês vão ter que me prometer Nunca comprar do burger aqui Ai, pode deixar Faltou sal Ouviu? Ouviu? Você ouviu? Eu ouvi, mas faltou sal Capite na próxima Tá bom Olha, ok, Jack Então, agora que nós já desenhamos quase tudo que nós temos aqui Eu vou deixar que você desenhe qualquer coisinha que você queira E eu vou desenhar qualquer coisa que eu quero, ok? Eu sei exatamente o que eu quero muito por agora Eu também Já sei uma coisa que eu quero muito, muito, muito Ah, deixa eu desenhar aqui então A galera vai descobrir Lógico que não É uma surpresa pra você, Jack Então o meu também vai ser surpresa Eu não vou contar pra você Contem pra mim Você vai ver depois Você vai ser muito menos Tá bom, tá bom Mas ó, vocês não podem exigir muito da mágica Igual vocês estavam exigindo o sal, viu? Porque o sal é bem difícil fazer na mágica Ok É sério que você consegue spawnar um refrigerante Um hambúrguer, batata frita, alface, cebola É um monte de molho Mas sal? Sal é pequeno, cara É sério isso? Só o sal que você não consegue? O sal é pequeno É muito difícil E ainda pode ser Pode spawnar açúcar Sem querer Ah, ah, é É, se você acabar confundindo É, com toda certeza Mas relaxa Que você não vai se confundir mais Porque o nosso desenho tá ficando magnifique Ok? Qualquer coisa Bota um ketchupzinho Que voilá Olha só, galera Eu quero ver se vocês sabem Qual é esse desenho que eu estou fazendo aqui É um desenho muito bonitão Muito bacana Oi, oi, oi O que foi que você... O que foi, o Ronald? Eu tô te irritando Pra você agilizar aí Eu quero ver logo Aham Olha só, relaxa Porque eu já tô quase terminado Ok? Ok Ah, eu vou falar com esse homem aqui O que você tá vendendo, homem? Um pão? Esse aí é o Robertinho Ah, é o Robertinho? É mesmo, é o hambúrguer É mesmo, o hambúrguer do Robertinho É bom, hein? É o hambúrguer do Robertinho, nada Vocês vão acordar o meu hambúrguer Ei, ei Eu tô escutando tiro, hein? Ronald McDonald Eu acho que eu sei querer Acabar com o Robertinho Ei É mesmo, o Robertinho é um ser imortal Não tem como E o que é isso aqui que tá nascendo? É o Robertinho Ah, ele virou uma gosma esquisita Ah, eu acho que o Robertinho Ele seria mais como se fosse um alienígena É sério? Aham Ah, que bacana Mas beleza De qualquer maneira Eu terminei o meu desenho Você terminou o seu, Jack? Terminei, terminei Ok Vamos ver aqui Só ver Lá vai Tá bom De quem que eu olho primeiro? O meu é eu Ó, ó Oi, Jack Oi, Jack Ó, o que é isso? O do Nite Salame Mingue O sorvete colorido escolhido Foi você? Isso aqui Ó, Jack O que foi que você desenhou? Um steak triplo do BK Você desenhou um triple steak Burger do Burger King É, é mais gostoso Eu não acredito que você desenhou isso Você desenhou um hambúrguer do Burger King Mas é o Ronald O seu tava sem sal É o Ronald McDonald, Jack McDonald, não Ronald Burger King Ah, mas ele faz o que a gente quer, né Então, é problema dele E você, eu Você desenhou o Jack no McDonald's Eu nunca vou deixar esse cabra da peste Trabalhar no McDonald's No meu estado de conhecimento Você sabe o que isso significa? Não me segura, vou bater Se você quiser Você quer o hambúrguer do BK, né E você quer um hambúrguer gigante, né Quem? Pra saciar a sua fome Então tá bom Jack, o que que é isso? Eu acho que é o Cine Móvel Vamos saciar a sua fome, Jackson Eu acho que é o Big Mac Móvel Vamos saciar a sua fome Olha só O que você fez? Eu queria só uma fome O que você fez? 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 Então, vamos lá.